Quanto dias são só datas nos jornais, horas, minutos e segundos são iguais Seus amigos não te dizem nada demais, quando tudo vira enorme tanto faz É preciso coragem pra recuperar seu vestido selvagem E não importa quantos vão se machucar, não importa quantos vão te escutar Pode esperar que vai chegar a sua vez, nada no mundo vale o que você me fez Eu não preciso gritar só pra você me ver, eu não quero mudar só pra te merecer É preciso coragem pra recuperar seu vestido selvagem E não importa quantos vão se machucar, não importa quantos vão te escutar É preciso coragem pra recuperar seu vestido selvagem E não importa quantos vão se machucar, não importa quantos vão te escutar É preciso coragem pra recuperar seu vestido selvagem E não importa quantos vão se machucar, não importa quantos vão te escutar É preciso coragem pra recuperar seu vestido selvagem É preciso coragem pra recuperar seu vestido selvagem